No fundo, cruzamento, Rodrigo Dourado na cara do gol, voltou o Prêmio, boa jogada, driblou, bateu pé direito, bola mais sobrando, chute do Rodrigo, desviou! GOOOOOOOL! O mundo internacional, Nico Lopes, número 7! Gol do Uruguai, o Nico Lopes aos 10 minutos do primeiro tempo! Um dos maiores investimentos internacionais na temporada 2016! Destaque da Libertadores da América pelo Nacional do Uruguai, não emplacou no ano passado! E começa a temporada marcando o gol, com adição legal na cara do gol, toque sutil, pé esquerdo desviando sem chance, pregou o Martini! Jogando bem juntos, os dois atacantes, Nico Lopes, Brenner, pé direito, bola pra fora com o desvio! É uma dupla de ataque, pela moda antiga, dois jogadores, um bem próximo do outro, dois centroavantes, estão se encontrando, estão jogando próximos, cantando a tabela, Brenner! Descantei o Seiras pra cobrança, pé esquerdo na grande área, e toque de cabeça, Eduardo Martini! Na cara do gol! Gol! O mundo internacional! Brenner! Brenner o nome do gol! Duas vezes Brenner! De cabeça a defesa de Martini! E ele apoia o rebote, toca profundo na rede! Os atacantes desleixando nesse jogo contra o Brasil de Pelotas, fazendo seus primeiros gols, com a cabeça do internacional! Vamos ver de novo o gol! Descei o defesa espetacular do Martini, ninguém no rebote! O Brenner teve a tranquilidade e tocou no cantinho, profundo do gol! Dois para o internacional, zero para o Brasil de Pelotas, 17 minutos do primeiro tempo! É, no primeiro momento, Eduardo Martini foi muito bem, tirou uma bola que parecia dentro, mas a defesa do Brasil de Pelotas, muito lenta na hora de recompor! Andrigo Cruz abertura a grande área, na segunda traga, o toque do Ederciola! E o Eduardo Martini reclamando com o árbitro, o Sérgio Amorim, tomou o cartão amarelo, estamos vendo aí o Ederciola, enquanto o Martini toma o primeiro amarelo do jogo! É uma correção, o Nico Watts, que abriu o cartão do navio, e o segundo gol dele, com a mesa colorada, primeiro nesta temporada! Primeiro amarelo para o Martini! No ano passado ele marcou... Vermelho! 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 Ele tomou o amarelo, seguiu a reclamação, e foi expulso Eduardo Martini! A bola vai sobrando com o Lee, vai para cima da marcação, é pênalti! Pênalti para o Brasil! Pênalti amarelo para a Seixas! E Seixas iniciou a jogada perdendo a bola, o contra-ataque foi construído por conta do erro do venezuelano, e na sequência ele vai desse jeito aí, ó! Completamente... sem equilíbrio, sem aquele poder de marcação, então é claríssimo para o Brasil! Bruno Lopes, o atacante, pé direito, vai para a cobrança! GOOOOOOOL do Brasil de pelotas! Bruno Lopes, número 9! Canto direito do goleiro Danilo Fernandes, aí a torcida chavante, comemorando e a torcida do Internacional gritando o nome do goleiro Danilo Fernandes! Homem de novo, a cobrança perfeita, quase pegou Danilo! Ponto baixo, bateu bem, Bruno! A bola passou entre as mãos do Danilo, Anselmo com espaço, Rodrigo Dourado adiantou, bateu pro gol, Carlos Eduardo! Já foi testado e aprovado no primeiro chute do Internacional, o goleiro que acabou de entrar no Brasil de pelotas! pegou, largou, e na sequência, movimentação de Andrigo, do meio da rua, pé esquerdo, bola para além de fundo, tentativa de Andrigo, tiro de meta para o Brasil! Sport TV, somos todos campeões! Dominou, avançou, a condição é legal, Nico Lopes, cruzamento na grande área, saiu o goleiro, voltou, rebote, chute do Elio, chute para fora! Pegou com o pé direito que não é o bom, bola para além de fundo, tiro de meta para o Brasil, jogada bem trabalhada, bem construída pelo ataque do Internacional! E o Carlos Eduardo, que interceptou o cruzamento perigoso do Nico Lopes, ficou sentindo que o Paglisaga está na grande área, marma o levantamento feito, Evaldo tenta por cima, está valendo, saiu Danilo Fernandes, não achou a bola, voltou o Camilo, progou para fora! Leandro Camilo, sem Danilo Fernandes no gol, perdeu a chance de empate para o Brasil! Evaldo por cima, Danilo saiu e não saiu bem! Leandro Camilo, sem goleiro, perdeu o gol de empate para o Brasil, tiro de meta para o Internacional! Bola no peito, na caixa do Júnior, botou no peito, no chão, cruzou na área, é de Ciola! É de Ciola, João Afonso, de longe, tem espaço, clareou, tentou o tiro, para o gol, chute cruzado, para a defesa firme de Danilo Fernandes! 23 minutos! Charles na tabela, Robertson Charles na área, tocou o Andrigo, bateu colocado no travessão! Marcinho tem Ney aguardando o cruzamento, contra-ataque do Brasil, cruzamento, Ney recebeu, passa da bola, salva o Endel! Está acima do Aloysio, cruzamento na grande área, Leandro Camilo afastou, Andrigo na cara do gol, tenta o drible, sai o Carlos Eduardo, a bola vai seguindo, passa por todo mundo!